Olá, pessoal do nono ano! Hoje nós vamos realizar algumas atividades do livro. Eu não vou passar todas e nem tudo de uma vez, porque eu não acho justo colocar muito conteúdo de uma vez. O aprendizado deve ser feito de pouco em pouco, porque não adianta eu jogar 40 palavras novas se você não tiver tempo suficiente para aprender a usar todas. Então, o meu objetivo é qualidade e não quantidade. Continuando, nós vamos fazer as atividades 6 e 7 da página 21 do livro. Eu nem precisava fazer esse vídeo, eu podia só pedir na agenda para fazer, porque eu já expliquei a matéria principal. Mas eu prefiro dar uma assistência, porque é o meu trabalho e eu não vou deixar vocês na mão. Então, vamos lá! Did you take your book? Come on! Take your book! Open it! Page 21! Let's go! Número 6 There was an earthquake in Haiti in 2010. Look at the picture and use the promise to write sentences in the past passive voice. Bom, vamos traduzir aí já a número 6. Havia um terremoto, aconteceu um terremoto no Haiti em 2010. Olhe para a imagem e use os comandos para escrever as frases na voz passiva no passado. Na última aula, vocês aprenderam a voz passiva no presente, no passado e no futuro. Já já eu chego lá. Bom, tem um desenho no livro, na página 21. Eu pensei até em tirar uma foto do livro e colocar aqui no slide. Mas eu não vou fazer isso porque essas empresas grandes, elas têm grana para contratar advogado. E elas adoram processar gente que usa imagem dos livros deles. Principalmente gente pobre e ferrada, que nem eu. Mas ao invés disso, do desenho, do desastre, eu vou colocar imagens reais. Pelo menos duas imagens reais do que aconteceu por lá. Certo? Vamos para as imagens e aí nós começamos a atividade. Olha aí, ó. A devastação. Muitas casas caíram. Muitas pessoas morreram. E ficaram feridos. Estima-se que o terremoto deixou 300 mil mortos e mais de 300 mil feridos. O Brasil mandou uma missão do exército para ajudar. Outros países também mandaram ajuda humanitária. Mas é nítido a quantidade de pessoas que sofreram com esse desastre. Complicado, né? Bom, agora vocês já entendem a dimensão do problema. Vamos continuar a fazer a número 6. Eu vou fazer a primeira para ajudar. Vocês tentem fazer o restante, tá bom? Então, na primeira nós temos houses e destroy. É para colocar na passiva. Então, eu quero dizer que as casas foram destruídas. Vai ficar houses were destroyed. Por que were? Porque houses é plural. Se fosse singular, no lugar de were, nós usaríamos was. Destroy é um verbo regular. Todos os verbos dessa atividade também são regulares. Então, o passado e a perfeita deles termina com ed. Então, o resto vai ficar bem fácil. Basta saber se o sujeito é singular ou plural. Então, nós temos people, injure. Injure, machucar, ferir. Animals, and kill. Kill, matar. People, help, volunteers. Volunteers e people é plural. Então, já pensa aí como responder. Help é ajudar. Food, donate. Food, vocês já sabem que é comida. E donate, doar. Tendem fazer aí. Eu acho que vocês vão sair muito bem nessa atividade. Continuando. Na atividade 7, nós temos um texto da Unicamp. Então, está na página 22. Quero que vocês leiam esse texto e marquem a opção correta. Vamos para o vocabulário. Along the ring, ao longo da borda. Along the ring. Fault zones. Zona falha ou zona de risco. Fault é falha, erro. Tectonic plates. Tectonic plates são placas tectônicas. Slab é uma placa, elevação de rocha ou de concreto. Slab. Upper layer. Up é cima, acima. Upper, superior. Layer, camada. Quem usa Photoshop em inglês vai perceber que já viu essa palavra antes. Porque no Photoshop tem várias camadas de imagem e está escrito layer. To slide. Deslizar. To slide. To build up. Build é construir. Build up é intensificar, aumentar. Less, menos ou menor. Depende da frase. Quickly. Rapidamente. Lembra que quick é rápido. Aí nós temos ly no final, que é um sufixo. Significa mente. Quickly, rapidamente. Sismic waves. Waves são ondas. Sound waves, ondas sonoras. Sismic waves são ondas sísmicas. Ou seja, ondas que acontecem embaixo da terra. Certinho até aí? Então, tentem fazer as atividades. Por hoje é só isso. São só duas atividades. Vai ser tranquilo. Vai ser fácil. E vamos aí nos organizando durante essa pandemia. Queria muito estar em sala para poder explicar para vocês melhor. Mas se tiverem qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp que eu vou te ajudar. Tá bom? Muito, muito obrigado. Vejo vocês depois. E até mais. Tchau.